Ela é minha! Estou feliz hoje! Tudo bem, amiga? Bom dia, te perguntas dores! Bom dia, amores! Tudo bem? Bom dia! Vocês como estão, seu de Deus? O dia tá sendo ótimo! Ai! Essa catentena eu tô satiado! Porque é amores! Eu não tô tendo uma escovia no cabelo! Eu não tô sem potenzino! Tô vacino nada! Você cadê dela, amores? Por que eu não tô vacino? Ai! Eu tô bebendo só água! Eu não posso sair! Tô brincando logo! 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 Escreve no canal... É que ela tá com a sua loucura! Pessoal, caralhinha! Escreve no canal, dá aquele sorrinha! Deixe seu comentário! Deixe o link! Escreve no canal! Toda a rede social! Menininha de pantão! Menininha de pantão! Estourou, bebê! Menininho! Me choca, papai! Me choca, papai! Ela não gosta de nada! Me choca! No colinho, papai! Ei! O tema de hoje! O tema de hoje! A gente é hipermania! É hipermania! Segundo de hoje! Estou em Maceió! Comendo! Está chegando festa chunina! Chegando festa chunina! Eu amo tanto o Miro! Amo tanto o Miro! Amo tanto o Miro! Eu como tanto o Miro! Vou ficar muito triste! Por que eu vou ficar triste? Porque não vai ter festa chunina! Essa pele é mania! O povo ama tanto o Miro! Amo tanto o Festa Chunina! Chugafu! Chuvinha! Olha aqui! Eu chugava tanta chuvinha! Eu se alegava! Eu se alegava demais! Com chuvinha! Com bombinha! Pá! Com bombinha! Pá! Com chuvinha! Ela é tão esquiva! Não esquiva! Ela é tão bonito! Maravilhoso! Eu me emocionava! Com chuvinha! Esse ano! Só vai aí! Só tem fácil ser Miro! Em casa! Comer Miro! É negócio chato! Cadeira! Saindo com máscara! Saindo só com máscara! Com céu! Com... Faz assim! Para você sair! Para você sentar no mercado! É só com máscara! Sua céu! Com luva! Se pode! Esse ano! Ou seja! Não vai ter fuquena! Não vai ter festa chunina! Não vai ter nada! Se pode! Só vai ter canto! Isso canto! Vou dar normal! Tô chogando! Isso! Isso me choca! Ai! 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 Eu sou Alessandro Tumor! Escreve o canal! Caralhinha! Quero pôr ter sete minas de viração! Bebê! Ai! Eu olho para você! Eu vou passando! Bebê! Menininha! Amores! Oi! Amiga! Está bem, amiga? Eu estou aqui, bárbado! Está bem, amiga? Meu senhor! E eu me like, amores! Love you! Fui! Escreve! Quem gostou daquele link? Fui! Espegulador! Sabe? É cheia! Fecha! Chunina! Fiquem cá! Se pode, eu fui! Eu amo vocês! Vocês é especial para mim! Fui! Fui! Fui, caralhinha!